Jorge Maestro, representante da FAE, nosso presidente do CDL, muito obrigado pelo apoio de vocês. A toda a imprensa aqui presente, comerciantes, servidores públicos, secretários, pessoas empenhadas no propósito de alavancar o Nápoles, de crescer e de multiplicar. Eu sempre gostei de dizer que o Nápoles tem pressa, e o Nápoles tem pressa, nós não podemos perder tempo. Eu quero dizer para vocês que para fazer esse 12º Pedrão, foi muito discutido, foi uma decisão discutida pelo momento econômico que passa o país, pelo que a gente poderia enfrentar e encontrar na Prefeitura, mas a gente fez o dever de casa. Nós, quando assumimos, tinha 17 secretarias e nós diminuímos para 8 secretarias. Então foi uma economia, foi algo de partida para a gente poder enquadrar o município e poder fazer os convênios, celebrar os convênios federais e estaduais, estar apto dentro do índice e dentro da lei de responsabilidade fiscal para que o município pudesse se contemplar com emendas, com projetos. Mas a gente não pode deixar de comemorar, porque o que passa na vida são momentos felizes, inesquecíveis, como o Pedrão tem feito na vida das pessoas. Tem sido inesquecível. E tem sido uma festa querida, amada pelo povo de Alavos. Portanto, é uma festa que nos orgulha, é uma festa que alavanca a economia, e a gente precisava realizar essa festa. Só que, como o Larissa aqui falou, a cada ano a gente tem feito um Pedrão melhor do que o outro. Como é que a gente pode fazer um Pedrão com a economia? Como é que nós podemos diminuir, como era a nossa meta, em 40% das despesas com o Pedrão? É a gente formar uma equipe organizadora. Então, o que é que nós fizemos? Nós tivemos muito mais trabalho, porque nós tivemos que montar a comissão organizadora, nós tivemos que entrar dentro do processo. Quero agradecer a todo o gabinete, quero agradecer ao vice-prefeito Paioco, secretário de governo, quero agradecer a Jário, que Jário tem trabalhado dia e noite, empenhado em desenrolar os projetos do Pedrão, contratamos um profissional, um dos melhores do Brasil, para poder fazer o design do Pedrão, um projeto. E aí nós temos um espaço novo. Nós vamos fazer 40% da economia. Como a gente poderia fazer essa economia? Então, foi discutido e decidimos o seguinte, que o Pedrão é do povo, é da população. Portanto, o camarote, quem quiser ter acesso ao camarote, vai ter que ser privatizado. Quem quiser, pague o camarote, vai ter acesso ao camarote. Mas embaixo, vai estar com a maior qualidade e os maiores investimentos para atender a população que vai lá para baixo, para ver o show, para curtir com sua família. Portanto, vai ter espaço para pé de serra, para contemplar os artistas regionais, né, Zé? Então, nós vamos ter o espaço para os artistas regionais. Merecemos. Vocês merecem. A responsabilidade social com as entidades, as barracas, que tem o fundo para utilização social. A segurança, a nossa preocupação. Sei que houve reuniões com o comandante da Polícia Militar, o nosso regional, doutor Moisés. Todo corpo de segurança, que eu sei que se preocupa muito e tem feito um trabalho, já estou sabendo, de bastidores, de preparação para ter uma festa primorosa. E nós não temos como ser diferente, porque vem de um índice de vários anos, há mais de 12 anos que vem, com esses índices baixos, o Pedrão não tem. É uma festa da paz, é uma festa da família. E esse ano vai ter dobrado a segurança. A Prefeitura está contratando empresas privadas, seguranças privadas, que vão trabalhar no circuito. O circuito vai ser todo fechado, de dia e de noite. Então, para ter acesso ao circuito do Pedrão, vai ter que passar por seguranças. Então, não é aquela coisa de chegar de dia lá e montar uma arma, o que for, para de noite estar lá e ter acesso. Esse está redondamente ganado, porque o Pedrão vai ser fechado todo o dia. Então, para você entrar na festa, será através de segurança. Uma estrutura nova, que é essa que vai ser o charme da festa. O que é que nós tínhamos no Pedrão? Dois palcos. Palco de um lado, palco B e palco A. O que é que acontecia? Geralmente, a atração principal ficava no palco A, se concentrava mais a festa no palco A, e a gente colocava as bandas da terra no palco B, e a gente ficava um pouco assim, que meio que desprestigiado. Um pouco que segregação. Porque a ideia não era essa. A ideia era poder você, de todos os lugares, poder montar para a festa. Então, nós tivemos uma ideia, e nós mudamos esse ano. Mudamos, é uma coisa diferente, vai ser um palco panorâmico, é um palco quase que 360 graus. Esse palco vai estar no meio do Pedrão, onde era aquela cobertura, vai estar o palco. Esse palco vai servir para os dois lados, é um palco vazado. Um mega de um palco, 36 metros de largura, e ele é vazado. Você, de um lado, vê o outro. Mas vai ter telões, são quatro telões gigantes, são telões de 7 metros de altura, são quatro. E você vai ver, de todos os lugares que você estiver, você vai poder contemplar e ver o show no palco. E você, para ter o camarim do artista, vai ficar fora do circuito. Vai ficar na rua, lá em cima. Então, o artista vai vir através da passarela e vai entrar no palco. Então, todo mundo vai ver o artista chegando no palco e o camarim vai ser do lado de fora. Então, nós vamos ter uma banda A de um lado, da lateral, e banda B do outro. Então, os instrumentos vão entrar através de rodas, giras, sai um cenário e entra o outro. Isso, com pouco tempo, vai ser feito com as trocas de banda. E a gente vai ter um cenário muito bonito, diferenciado. Com a economia de 40%. Por quê? Nós tiramos os camarotes, quer dizer, vai ter camarotes, mas é privado. E, em vez de ter dois palcos, nós vamos ter um palco, só que melhor, muito mais bem estruturado, do jeito que o povo de Onápolis quer. Uma festa bonita, uma festa diferente e com custo mais baixo. Nós temos um vídeo que foi preparado. Queria que tu ligasse essa lâmpada aí para poder isso. Tem festa privada, que é o festival de verão em Salvador. Mas festa popular, aberta, de graça para o povo. Não existe nenhuma outra na Bahia, da forma como é o Pedrão de Onápolis. Então, para mim, motivo de alegria eu estar de volta à Prefeitura e estar aqui com vocês hoje. E, nessa dificuldade que passa o país, a gente começa, na terça-feira, ordem de serviço de 12 milhões de reais para o asfaltamento de várias ruas de Onápolis. Nós entregamos hoje, nós entregamos hoje, uma ala no Hospital Regional, que é a ala de emergência, pronto-socorro e semi-intensiva. Que é uma ala que atende às emergências. E nós tivemos hoje, antes de vir para cá, entregamos essa ala. Foi muito gratificante para a gente. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe envolvida, a secretária externa. E, Pedrão, eu tenho certeza que vocês não vão perder essa big festa, essa festa que é um orgulho para a população de Onápolis, e que eleva a autoestima de Onápolis. Teremos atrações melhores do Brasil. Nós vamos fazer três dias inesquecíveis. Nós vamos abrir com Jorge Mateus. No segundo dia, eu digo da atração de fora. Aqui nós vamos ter... Quem é que é o Jorge Mateus daqui que vai abrir o primeiro dia? Quem é... Jorge Mateus e... E cheiro de forró. Então... E no segundo dia, o Elio Safadão com quem? Com André Lima e Rafael, artista da terra. E no terceiro dia, Bel Marques, chiclete com banana com... Com a ribaçaia. E no próximo dia.